A operação corta fogo, da Polícia Mato de Posto, da Polícia Rodoviária Federal, os funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, ao lado também da Polícia Rodoviária Federal, que estão realizando esse trabalho preventivo, alertando a população, principalmente os motoristas, a respeito da importância de se prevenir o meio ambiente contra os docentes. Qual é o teu nome? Teu nome é? Thelma. Thelma de que? Thelma Tatajiba. Thelma Tatajiba. Fala para a gente da importância das pessoas estarem se prevenindo, prevenindo essa prática que é danosa ao meio ambiente, que é o incêndio. Prática de queimadas, no caso. Isso. Nós vamos chegar no período agora mais quente do ano, que a gente identifica como período Berrobró, que é setembro, outubro e novembro. Então, nós estamos nessa campanha, Operação Corta Fogo, que já está com quatro anos, para que a gente possa orientar e conscientizar os motoristas, para que eles não joguem bitucas de cigarros, para que eles se conscientizem que a natureza faz parte de nós. Então, que a gente possa prevenir. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Olha a minha aqui dentro. Tudo bem. Você vê? Eu não. Nós estamos na operação da Corta Fogo, a campanha que nós estamos fazendo da conscientização.